1, 2, 3 e... Eita! Opa, meus parceiros, mano, fale aqui, rapaziada, já vai deixando o like e se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada, mano. Mais um videozão, mais um episódio da nossa série de GTA V Mods. Então, de bate pronto, já desce aí, já dê seu comentário, rapaziada, foi uma ausência de vídeo, mano, tá uma correria, tá uma loucura, não ia tá nem postando esse vídeo aqui. Mas, mano, como é compromisso, a gente tem que dar um jeitinho, né? E, rapaziada, tamo aqui no interior de Dojona, porque agora a meta é uma só, mas, parceiro, vamos tá indo buscar um caminhão que hoje eu vou atravessar o rio com um caminhão diferente. No último vídeo atravessando o rio vocês gostou bastante, então nesse não vai ser diferente. A gente vai atravessar o rio de novo, então vem comigo, que agora é só marcha e voa, meus parceiros. Ai, 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 hein? Esqueça tudo. Então não esqueça de deixar o seu like aí e seu comentário, que é muito importante, me ajuda demais daquele madeirão. Hi-hi! Vamos, filho, vamos, receba seu doce. Ai, calica. Ó, chama. Toma, ó. Sai fora. Vamos que vamos. Vamos lá pro interior lá, buscar o caminhão. Depois já vamos ir atrás do rio pra atravessar. Vocês estão ligados, né, meus parceiros? Ai, ai, ai. Nossa, nossa. Pra que fazer isso? Pra quê? Rapaz, tá ficando doido? Pera, pera. Passou, passou. Bora, rapaziada. Bora que bora, mano. De uma coisa eu tenho certeza. Opa, segurou aqui. Ai. Porta. Pera, pera que deu trabe. Vamos, vamos que vamos. Vamos acelerar. Bora acelerar, né? Daquele modelão. Olololololololololol. Ha, ha, ha. Olololololololololol. Sai da frente, minha gente. O carro doido tá passando. Sai da frente. Sai da frente. Vamos que vamos, rapaziada. Pera. Bora acelerar, bora acelerar. Bora acelerar. Uou. Pera. Cortamos, cortamos. Tamo na atividade, hein, rapaziada. Já tamo na atividade daquele modelão. Segura, 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 segura. Segurou? Ha, ha. Calica. Ó. Falta. Ih, tem aí uns KM pra nós andar aqui aí, hein. Nem pra trás. Falta uns quilômetros aí pra gente tá pegando nosso caminhão ali, hein. Tem que pegar, carregar ele. Não sei qual que é a carga de hoje. Não sei. Vamos ver qual que é a carga de hoje, né. Ô, ô, doge. Segurou. Segurou. Olha, olha. Doida. Que maluca. Bora, 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 bora. Segurou. Ó. Ai, aí você toma, tá, besta. Aí você tomou, tá bobinho. Bora. Bora acelerar, rapaziada. Ó. Ai, Calica. Chama. Chama, filho. Tá na frente. Ah! Foi mal, foi mal, meus parceiros. Foi mal. É que infelizmente aconteceu um imprevisto aí, cara. Deu o caminhão entrar na minha frente aí. Vai fazer o quê? Acontece, imprevistos acontecem, né. Já vamos que vamos. Mas vamos continuar. Não podemos perder o foco, não. Vamos acelerar aí tudo que dá, bicho. Uma coisa eu sei, só não pode ficar... Ai, 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 ai. Ai! 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 Pera. Pera. Pronto. Agora sim. Vamos levar embora esse balde aí, que é nosso. Não é comprou? Não é pagou a rodovia? Olha, mano, que carrinho bonitinho. Que top, véi. Vamos, rapaziada. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos, que nós já perdeu muito tempo. Já bateu muito nessa caminhonete. Não tá ficando bom. O pessoal não tá gostando de eu estrapalhar o trânsito de todo mundo. Pera, segura. Ah, fi! Caminhonete V é chata, mano. Pelo amor de Deus, caminhonete. Pra quê essa ignorância? Nunca vi travaz... Rapaz, bateção, travação. Caminhonete de louco. Que louco isso aqui. Caminhonete doido. Ó. Chama. Bora. Ai, calica. Ô. Ô. Já estamos chegando aqui no pátio, meus parceiros. Vamos pegar o caminhão. Pera, que não é aqui ainda não. Não é aqui não. Vamos fudir. Aqui é a cidade dos carros invisíveis. Pra quem não sabe. Aqui só tem carro invisível, pelo que eu tô reparando. Toda hora. Toda hora. Ó, os caras andando no nada. Ixi, mano. Esses caras tão de brincadeira com minha cara, hein, parça. Tão de brincadeira com minha face. Só pode. Bora, bora. Acelera. É, ó. Tá chegando. Ali, 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 ó. Pera aí, pera aí. Não, não, não. Aqui, ó. Só foi do Tunha. Acelera, acelera, acelera. Acelera. Ô. Pressão. Pressão, pressão, pressão. Aí, ó. É aqui, ó, rapaziada. É pra cá. Cadê, cadê, cadê? Direitinho aqui, ó. Ô. Pronto. Chegamos, rapaziada. Vou pegar o caminhão aqui, mano. Tá ali no celeiro. Já vou colocar a carga. A gente vai lá atravessar o nil. Pra ver se o caminhão é bom mesmo, hein. Calma aí. Ai, rapaziada. Já tá pronto o caminhão aqui, ó, mano. Já entregaram ele pra gente. Esse cano é 113 verde, mano. Verde água. Alguém já tinha visto esse caminhão aqui? Já comenta aí pra mim saber se você já tinha visto ou não. E, ó. Se liga. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos botar pressão, mano. Que a gente vai atravessar o rio com ele. Ai, vai dar certo? Toma. Ai! Tomara que dê certo, rapaziada. Eu tô esperançoso que vai dar certo, meus parceiros. Tomara, né? Tomara que dê certo, mano. Essa falcatrua que a gente vai aprontar aqui. Porque se não der certo, eu não sei mais o que eu faço, cara. Eu não sei se a carga é valiosa, rapaziada. É uma carga muito valiosa, cara. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Vamos torcer pra dar certo. Vai com calma, hein, caminhão. Vai com calma, escuro, escuro, escuro. Ah, rapaz. Tá achando que eu não sei falar inglês, não, hein? Sai fora. Nem relou no seu carro, hein? Pilantrinha. Vamos que vamos. Vamos tacando marcha. Eu vou que vou tacando marcha em mais um canhão. Ai, calica. Rapaziada, como a entrega é igual aquele dia lá em cima. É, eu não posso entrar pelo exército, mano. Aí os caras mandam eu atravessar o rio com o caminhão. É, serviço piratirar, pirateado aí dos caras. Os caras acham que eu sou tonto. Aqui, ó. Ó, ó. Vai descer aqui, fi. E aí? Vamos conseguir, Aruba? Um, dois, três e... Eita, pega. O caminhão subiu, filho. Chama, chama, chama. Atravessamos a lagoa ali com o caminhão. Pra quem acha que não era possível, eu tô aqui pra provar que tudo é possível, sim. Rapaz, já comenta qual caminhão vocês quer ver eu fazendo isso, hein? Se quer um titã, se quer um escaninha, se quer um NH, um FH, um Volvo. Mano, comenta aí, porque aí eu consigo arranjar um caminhão e vim atravessar o vídeo aqui, o rio com vocês. Também vou tentar de carro qualquer dia. Mas, mano, de início, os dois caminhões conseguiu atravessar. Agora eu preciso mandar um jeito de deixar essa carga aqui. Onde que é que eu tenho que levar? Será que é pra cá? Vamos fazer um show na cadeia? É, deixa eu fazer o balão aqui. Rapaz, vamos fazer um show na cadeia? Mas, rapaziada, já comenta aí, valeu ou não valeu a pena atravessar esse rio com esse caminhão, mano? Se vocês quiserem o vídeo atravessando a ponte, eu preciso de muito comentário de vocês, mano. Nós ficou sem uns dias sem postar vídeo, porém, agora, mano, vamos subir com tudo de novo. Então, Deus abençoe, rumo a meio milhão. É nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, falou e fui! E aí Obrigado.